Oi amiguinhos, esta é a Bia. Nos últimos dias ela tem estado um pouco preocupada. Ela escutou os adultos conversando sobre um vírus perigoso que se originou na China chamado coronavírus. As pessoas facilmente se contagiam e algumas até morrem. Também ouviu dizer que esse vírus está agora em muitos países, incluindo o seu. Lá na escola, disseram-lhe que por algum tempo não teriam aulas para evitar o contágio. Ah, ela estava tão preocupada, não sabia o que fazer. Foi aí que Bia conversou com a mamãe e ela lhe explicou algumas coisas, coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui nesse mundo, estamos expostos a muitos perigos, uns visíveis e outros tão pequenininhos que parecem invisíveis, como é o caso desse coronavírus. A boa notícia é que você pode fazer sua parte para evitar o avanço dessa doença. Josué 1, 7 convida você a ser forte, corajoso e obediente. Aí vão algumas dicas importantes. Lave as mãos com frequência, com água e sabão. E se possível, também use álcool gel desinfetante. Preste atenção como você deve fazer quando precisar espirrar ou tossir. É em direção do cotovelo, não das mãos. Mas se você precisar usar um lenço descartável, jogue-o fora e lave as mãos em seguida. Como alimentos saudáveis que possam fortalecer as defesas naturais do seu corpo. Bebidas quentes, sopas também podem fazer muito bem. Beba água de 15 em 15 minutos para ficar sempre bem hidratado. Evite lugares lotados, espaços fechados ou estar em contato com pessoas que já estão resfriadas. Durma cedo e se sentir febre, tosse ou dificuldade para respirar, não demore para avisar o papai ou a mamãe. Por último, a Bia recebeu o melhor dos conselhos. Confiar em seu amigo Jesus. Que tal trocar a preocupação e o medo por paz e confiança? Por isso, quando você estiver com medo das coisas que estão acontecendo nesse mundo, lembre-se, Jesus tem um presente para lhe dar. Se você estiver com medo, repita uma promessa bíblica. Se você estiver triste, cante uma música, daquelas que lembram você da proteção de Jesus. Se achar que está faltando esperança, ore a Jesus pedindo-lhe paz. E não se esqueça de orar por aqueles que também precisam de ajuda. Até mais, amiguinhos!